Meus amor, vim da padaria, fui lá comprar pão. Sabe, tem hora que eu fico pensando como é que as pessoas estão. A gente sai pra comprar um simples pão, só sai pra comprar um pão e acaba voltando pra casa aborrecido. Aqui tá ventando um pouco, em casa eu converso com vocês. Até porque quando eu tô gravando com vocês, tem sempre gente passando pela rua e esse vento também não deixa a gente nem falar. Saí da padaria agora. O nome tava ligando pra mim aqui. Impressionante. Às vezes você tá tão bem que aí a pessoa pega, joga uma sementinha chata, uma sementinha enjoada no coração da gente. Tá aí, os bichinhos tudo na rua aí. Cheguei, meus amor, daqui a pouco eu falo com vocês. Pronto, cheguei, meus amor, já botei minhas coisas lá pra dentro e vim pra cá contar pra vocês o que aconteceu dentro da padaria comigo. Meus amor, há poucos dias atrás, veio um rapaz aqui que ele gostou muito da casa e ele veio com a esposa, veio com as crianças. Por sinal, ficou um tempão aqui em casa, ficou conversando. Não queria nem sair daqui de tanto que gostou da casa, ficou aqui, ó, mais de hora. Por fim, eu acho que eu falei até no vídeo, que eu já tava passando um café já, porque tava com as crianças, falei, se as crianças tá com fome. Eu vou fazer um bolinho de chuva, porque ele ficou muito tempo aqui. Tô vendo as crianças enjoadas pra lá e pra cá com eles, porque amaram a casa. Aí eu fui na padaria agora, fui comprar o pão, porque o final de semana já fechou as coisas tudo aqui. Então, como hoje faltou luz aqui em casa, inclusive eu tô lavando as roupas na mão, daqui a pouco eu vou pendurar, tá sem luz desde cedo. Eu aproveitei, fui, fiquei adiantando as coisas e fui na padaria, esprendei a roupa e deixei até pra enxaguar agora. Aí encontrei esse, olhei o rapaz assim e deu um tchau pra mim, assim, tava lanchando na padaria com mais dois rapazes. Aí eu falei, de onde que eu te conheço? Porque eu sabia que eu conhecia ele de algum lugar. Ele falou, da casa, da venda da casa. Aí eu falei assim, e aí? Já resolveu? Porque ele tinha que vender um carro dele pra ele inteirar, pra poder comprar a casa e gostou muito da casa e queria, de qualquer jeito, comprar a casa aqui. Tom, vem aqui pra mim, você tá gravando o meu rosto direitinho. Aí ele queria comprar a casa, né, meus amores? Ele ficou, a mulher não queria sair, as crianças falaram, gostei, vou ficar aqui. Tá dando pra ver o tudo direitinho? Tá, tudinho. Aí, ficou, aí eu peguei e falei, e aí? Você comprou a casa? Ele pegou, falou assim, aí, a senhora, a senhora ficou fazendo jogo duro pra vender a casa? Eu acho que ele ficou designado, porque ele, tipo, ele tinha que vender o carro pra ele poder inteirar. E queria que eu pegasse o carro. Eu falei, não, que eu já sofri rolo com esse negócio de carro aí. Falei, ah, não quero saber negócio de carro, não. Realmente, a gente precisa mesmo vender e ter o dinheiro, inclusive, pra gente comprar nosso sítio. Aí, ele pegou e falou que eu fiquei, fiquei de embromação, tipo, de enrolação, pra poder vender pra ele. Ele pegou, falou assim, ó, comprei aqui do lado, ó. Comprei aqui do lado, e o rapaz aceitou o carro meu de tudo. A gente queria da senhora, só que se a senhora ficar botando dificuldade pros outros comprarem a casa da senhora, ninguém vai comprar a casa da senhora. Falou assim comigo. Aí, eu falei pra ele, assim, bom, tá aparecendo muita gente todo dia. Hoje mesmo, já apareceu duas pessoas aqui também, duas famílias aqui também. Só que, muitas das vezes, a pessoa vem, quer uma outra coisa melhor, não favorece a outra pessoa. Às vezes, a pessoa vem, não é aquilo que ela quer. E, às vezes, a pessoa chega e fala que é aquilo que ela quer. Mas aí, ela quer nas condições financeiras dela, e pra mim não dá. Aí, assim, o homem pegou, quer dizer, fui lá só pra comprar um pão, e o homem pegou e ficou aborrecido. Eu achei que, na verdade, ele queria comprar a casa, comprar essa casa, e queria que eu aceitasse o carro de qualquer jeito. Porque ele falou que o carro dele valia não sei quanto, não sei o quê. Eu falei assim, então, você tem que vender e ter o dinheiro pra inteirar pra poder comprar aqui. Porque, pra mim, não dá pra fazer assim. Porque, se fizer de forma diferente, a gente não vai conseguir comprar o que a gente tá querendo comprar. Aí, ficou aqui um tempo agora que eu fui na padaria, fez... Foi bem malcriadinho, diz ele que comprou. Diz ele que comprou ali, às vezes, nem sei se comprou, mas ele falou assim, comprei ali, ó. A senhora botou barreira pra mim comprar, e aqui dentro tem muita casa pra vender. Eu falei assim, realmente, tem bastante casa pra vender. Ainda bem que você tá satisfeito. Aí, ele continuou na bateção de boca, falando que, desse jeito, se eu continuar com exigência demais, eu falei com ele, não. Eu não tô com exigência demais. A gente botou o preço na coisa. Se a pessoa puder comprar, ela vai e compra. É a mesma coisa eu chegar, eu querer comprar um sítio, querer chegar num lugar. Já? Já pensou? Eu chegar dentro de um sítio aí, com 5 mil reais só e bater pé com o dono do sítio, que eu quero o sítio. O homem tem que aceitar eu dar 5 mil reais num sítio pra ele? Aí, eu falei assim, não, eu quero que você se coloque no meu lugar. A gente colocou o preço, falamos, aí eu coloquei comigo. Aí, depois, ainda bem que eu não dei muita confiança. Ele veio junto com o corretor e depois ele veio sozinho, querendo fazer negociação comigo de boca a boca. Falei, não tem como. Por quê? Porque com imobiliária, eles entendem tudinho de fazer papelada, de resolver as coisas. E ele fazendo de boca a boca comigo, já pensou eu vendo, vendo, parcelo pra ele aí, vou pra longe. Aí, depois, o problema que eu vou arrumar de estar de longe, de estar vindo atrás dele, que não pagou. Falei, não tem como. E, com o corretor, é diferente. O corretor pega, ele arruma toda a documentação pra gente, vai no cartório, registra as coisas direitinho. Tudo é direito. E outra coisa, ele, outra coisa que ele quer. Ele quer que, tipo assim, ele acha que porque, vamos supor, se ele comprar financiado, ele deu entrada, ele já tem que ter a compra definitiva. Ele não quer entender que, pra passar pro nome dele, tem que ser, o documento que ele tá comprando, o compromisso de compra e venda, no começo, pode ter o nome dele, que ele comprou. Só que o documento definitivo, ele só pode pegar no final, quando ele pagar. Ele não quer entender, não quis entender isso. Eu falei, bom, se ele quis fazer assim, é porque tá querendo, ué. Tá querendo o quê? Falei, não. Aí, o corretor, já logo, que é amigo da gente, já falou assim, não, dona Rúbia, não faz assim, não. Deixa comigo aqui, porque lá no contrato, nós vamos colocar tudo direitinho. Vamos supor, se dividir pra pessoa, algumas parcelas, pra dar uma boa entrada e dar algumas parcelas, se ele deixar de pagar um mês, ou dois, ou três, tem um negócio lá que eles colocam lá, se ficar três meses sem pagar, não sei o que que é, tem uma lei aí, que não pode. Aí, sofre algum dano, alguma coisa, porque não pode. Agora, se eu fizer de boca, aí que eu vou tá enrolada. Eu falei, eu não vou ficar tomando cabeçada mais não, vou pegar, vou fazer só com, só mesmo no corretor, só com o corretor, de boca a boca eu não faço. Então, quer dizer, você sai pra comprar um pão, fazer, comprar um pão só pra um lanche da tarde, inclusive, não vou nem lanchar, porque na hora que eu fiquei um pouquinho agitada, eu já comecei a comer. Então, de lá pra cá, eu tinha comprado meia dúzia de pão francês e um pão doce, eu vim de lá pra cá comi o pão doce todo, porque aí, acabei que fiquei, vim de lá pra cá meio triste. Falei, hum, tem que sair isso. Eu não gosto dessa situação, né? E a pessoa achar que você tem que fazer, que tem que fazer da maneira dela, e não é assim. As coisas tem que ter documentação direitinho, a gente tem que ter garantia de que a pessoa vai pagar a gente, não é assim. Se ele for em qualquer imobiliária aí, vai ser desse jeito, igual agora, é acompanhado com imobiliária. De boca a boca ele não vai conseguir, só se for doido de fazer, porque a pessoa faz e tem algumas pessoas, não são todas, algumas pessoas compram e depois dá no pé, entra pra dentro também, não sai. Eu já vi caso na família de pessoa comprar um imóvel e pegar, ficou dentro do imóvel, já tem anos dentro do imóvel, não arrumou o imóvel, o imóvel tá todo acabado, tá morando mais de ano, deu a metade da compra e depois nunca mais deu um real e não saiu de dentro da casa. Não saiu, ficou lá morando, desfrutando, tá morando até hoje, morou tanto tempo de graça que até comprou um lote por perto e já tá construindo a casa dele, mas a casa do calote tá lá, tá na casa lá e não paga de jeito nenhum, já tem mais de 10 anos isso, se eu não me engano, tem uns 10 anos, a pessoa não paga. Então, eu falei, infelizmente, às vezes a gente olha assim, fica vendo que a pessoa gostou, fica até querendo facilitar pras pessoas, que a gente é assim. Às vezes a gente quer facilitar a vida do outro, mas não tem como, porque se às vezes, de repente, você facilita, ela pega e dificulta a sua. Então, eu falei, então, é só assim mesmo. Aí, eu pensei assim, bom, já que ele comprou, não tinha nem necessidade dele vir me fazer cobrança nenhuma, porque ele já comprou a casa, já tá feliz, já tá lá no que é dele, conseguiu comprar em outro lugar, inclusive no condomínio aqui do lado, porque eu fui na padaria lá em cima, em frente à igreja, então tem outro condomínio. Comprou lá e falou, comprei aqui, ó. Mas parece que não tá muito satisfeito no lugar que comprou, não, porque, na verdade, ele queria mesmo era comprar aqui, mas aqui não teve como. Aí, ele falou assim, aí depois da barraca caiada toda, depois do redevú que ele arrumou, ele pegou, tava com esses dois homens lanchando na lanchonete, falou que um dos homens tava querendo comprar também. O homem nem olhou pra minha cara. O homem, do jeito que tava comendo, comeu, levantou, foi no balcão, nem tinha um local comigo, nem adianta vir aqui, porque essas coisas a gente tem que cair fora de coisa enrolada, né, meus amor? Então, é isso aí, é esse vídeo que eu tô fazendo aqui pra vocês hoje, quer dizer, você sai, já até lanchei pela rua, vim tão agitada, quer dizer, sai tranquilo, rastando chinelo por aí, né, depois do almoço pra comprar um pãozinho na padaria, e vem esse vulcão, assim, às vezes, a gente, por mais que a gente, às vezes, tem experiência ruim, a impressão que a gente tem é que a gente nunca tá preparado pra mais uma, mas a gente tem que tá, né? Beijo, meus amor, ó! Hum, argi a vida, agora eu vou enxaguar a roupa pra botar na corda. Eu vim gravar aqui fora, que aqui é bem mais claro pra gravar. Tchau, tchau!